Como inspecionar um equipamento de paraquedismo? Em muitas zonas de saltos, é obrigatório receber uma inspeção feita por um instrutor da zona antes de embarcarmos no avião. Independentemente de como é feito na zona onde saltam, é sempre importante entendermos como se faz uma inspeção básica com o equipamento de um paraquedista para que possamos inspecionar os nossos colegas, já que nenhuma inspeção é demais. Quando fazemos uma inspeção a um paraquedista, é importante que sigamos sempre a mesma ordem e que mantenhamos uma sequência. A minha forma predileta de fazer uma inspeção é o seguinte. Comece sempre de cima para baixo. Verifique o capacete e os óculos do paraquedista. Continuando mais abaixo, inspeciono o sistema de três aneis e a continuidade do RSL. Continuando para a tira de peito, garanto que está bem passada pela fivela e que o excesso está bem alojado com os elásticos. Os punhos devem estar no sítio correto, com o velcro completamente colado. Podemos puxar um bocadinho os punhos para garantir que estão bem presos. Continuando mais abaixo, podemos verificar a correta montagem das tiras de perna e que o excesso está bem guardado. Depois disto, peço ao paraquedista para que se vire e enquanto ele se está a virar, eu garanto que tenha o altímetro ligado. Na parte de trás, podemos começar por verificar que as palas das tiras principais estão bem fechadas. Conseguimos verificar o pino de reserva mais ou menos pelo buraco que temos na lateral da pala, sem a abrir. Mais abaixo, podemos abrir a pala do principal e verificar o posicionamento do pino do principal bem como o alojamento correto do bridle. Verificando o piloto, podemos garantir que todo o tecido está dentro do boc e que a pala que tranca o piloto está no sítio certo. Para finalizar, perguntamos sempre ao paraquedista Tens o teu AD ligado? Pergunta a qual devem responder de forma afirmativa. Depois disto, o paraquedista está pronto para saltar de um avião em segurança. E finalmente, quando se está dando inspeções no base toda a gente sabe que isso é para maricas. Muito obrigado por ter visto o vídeo e até à próxima.